Aqui em Rondônia, os advogados ocupam a posição que devem ocupar. Nós temos dividido diuturnamente, ombro a ombro, essa tarefa que também dividimos com o Ministério Público na distribuição de justiça. Com tratamento respeitoso, com tratamento de irmãos, nós temos feito o possível para que a justiça chegue cada vez mais rápido àquele que é destinatário do nosso trabalho. E os advogados de Rondônia, há centenas, eles têm contribuído muito para isso. São extremamente estudiosos, dedicados, nós estamos acompanhando o trabalho de diversos escritórios de advocacia, que vão se especializando como os melhores, dos maiores, dos mais desenvolvidos centros do país, nos temas mais importantes para o desenvolvimento do Estado. Alguns se dedicam à tecnologia, ao estudo do impacto da tecnologia no direito na distribuição da justiça. Outros se especializam em agronegócio e vêm fazendo simpósio, atrás de simpósio, para buscar aperfeiçoamento, não só para aquele escritório específico, mas para todos os colegas que são também convidados. Eu acho que quando eu penso na advocacia de Rondônia, eu penso na fundação também do Poder Judiciário. E quando penso na fundação do Poder Judiciário, é evidente que é preciso que a gente se recorde da doutora Helena Carvajal, diretora-geral do Tribunal de Justiça de Rondônia, Nazaré Erce, a supersecretária do nosso gigante, que foi o desembargador voado, de Daruís e Jacarias. Um empreendedor, corajoso, visionário, lançou as sementes do que é hoje o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que é hoje a Justiça de Rondônia. E o que a gente percebe é que as sementes renderam frutos maravilhosos para todos nós. Tenho ouvido bastante elogios à forma como a gente trabalha aqui. Nós trabalhamos de uma forma extremamente séria, extremamente honrada. os advogados têm um extremo cuidado na hora de peticionar, são verdadeiros ao alencarem ali as suas razões de pedir. E é isso que torna o nosso trabalho tão frutuoso. Nós temos certeza de que estão todos os presidentes de hoje e de ontem, extremamente honrados na pessoa do desembargador voado, Daruís e Jacarias. Afinal de contas, foi o primeiro advogado que a gente furtou para fundar, de fato, as bases do judiciário do nosso Estado. Parabéns, deputado Marcelo Cruz, pela iniciativa de reconhecer o valor que todos tiveram na construção dessa coisa bacana aí, que é, de fato, dar a cada um o que é seu. Muito obrigado.